Eu próprio acho Sinto a graça O que seria de mim, meu? Pois o bem que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabou Não entendo O meu próprio agir Sinto a graça O que seria de mim Não entendo O meu próprio agir Sinto a graça O que seria de mim, meu? Pois o bem E eu quero O que seria de mim?